Uma pequena pergunta aqui Quem tá com a pelve solta aí hoje? Lançou o disco ano passado Já foi indicado Concorrendo com Roupa Nova Com o Saulo Duarte A unidade que é foda pra caralho Aplausos Você merece, bate, bate! Merda, garulho, cara Pensa que emoção, mano Porra, caralho, porra Tem um evento no site pra dizer que não é possível Paralho Porra, caralho, porra Caralho Caralho Como você vai na área? Você vai na área no sol E eu tô com uma rede má Eu quero parabéns Isso não é um beijo E aí É isso aí É isso aí Fim Paraparade Paraparade Música Música Música